Eu quero recordar com vocês aqui do caso de Felipe Bueno. Vocês se lembram? Aquele ciclista que morreu após ser atropelado no dia 11 de abril na avenida Alberto Torres, na cidade de Campos? Pois é, os familiares da vítima realizam agora um protesto para pedir por justiça contra o motorista que atropelou Felipe e fugiu sem prestar socorro. E é por isso que a gente agora vai conversar com a Dorlane Dele Spost, porque ela está lá, está acompanhando essa manifestação e vai explicar para a gente. Dorlane, boa tarde. Oi Ana Paula, muito boa tarde para você. Boa tarde também a todo mundo que está assistindo o Balão Geral. Nós estamos acompanhando sim essa manifestação dos familiares do Felipe. Inclusive eu pedi o Márcio Freitas para mostrar que toda a família, tem irmão, a família toda está aqui. Inclusive nós vamos conversar com o irmão deles, até porque diante dessa situação a família não quer que esse motorista fique impune. ele chegou a se apresentar na delegacia, mas foi liberado. A gente vai conversar agora com o Paulo Eduardo Coenho, ele que é irmão do Felipe. Obrigada por participar ao vivo com a gente do Balão Geral. Queria que vocês explicassem para a gente o seguinte, diante dessa situação, como é que a família está se sentindo? Até porque quem teria cometido esse crime até agora não foi preso, por exemplo. Então, nossa intenção aqui na administração é chamar a atenção das autoridades para que vejam que o caso não foi só mais um, né? Que nós não estamos conformados com essa impunidade. Visto que é uma pessoa que já detém uma ficha criminal extensa, não é uma pessoa que só cometeu um acidente, não foi um acidente de trânsito, foi uma pessoa que assumiu o risco de produzir o resultado, mas continuou nas ruas. Você, por exemplo, está falando aqui, sua mãe está falando ali também, a gente vai se aproximar um pouquinho dela, porque é um sentimento de mãe, né? A senhora, como é que a senhora está se sentindo diante dessa situação toda, o filho da senhora que não está mais presente aqui com vocês? Todos os dias eu sinto a falta dele, é como se ele fosse chegar. Eu não consigo ainda acreditar que uma covardia tão grande foi feita e até agora nada acontece. Eu estou revoltada, eu estou sentindo falta, saudade do meu filho dia a dia. Ele é companheiro meu de 34 anos, então como viver sem ele não é fácil, é muito difícil. Eu estou revoltada e quero justiça, eu quero ver a coisa andar, que eu não estou vendo. Estou revoltada, além da tristeza que eu estou sentindo. Você, como irmão, também tem esse mesmo sentimento da sua mãe, né? Até porque seu irmão também tinha filhos, não é verdade? Com certeza. E a gente vê um caso que, um sujeito que, a gente sabe já da ficha criminal que ele tem e ele continua nas ruas. Então, meu irmão não pode ter sido a última vítima dele. Ele pode sair na rua amanhã dopado, como bem disse no depoimento dele, e cometer outro homicídio, pegar outra pessoa. Então, a gente pede aqui, né, justiça, para que não fique impune essa tragédia que aconteceu, né? E, como ele bem disse também no depoimento dele, que ele tem pela vida dele. Então, se ele, que foi autor disso, tem pela vida dele, imagina nós, né, que somos vítima. Como que fica a situação e como que a gente fica com toda a situação e ele solto nas ruas ainda. Então, é um apelo que a gente faz para que não fique sem impunidades. Muito obrigada pela participação de vocês. Só para relembrar esse caso, Ana Paula, aconteceu na Alberto Torres. Inclusive, o motorista estava dando na contramão, em alta velocidade, o Felipe estava passando de bicicleta e, infelizmente, ele foi atropelado e acabou morrendo no local. Deixa aí, deixa aí o pessoal falando. Deixa esse áudio aí, porque é isso que a gente precisa mesmo. Deixa o pessoal falar, justiça, justiça, justiça. É isso aí. Sabe por quê? Porque quem é vítima, como a gente está vendo aí, que o Felipe, infelizmente, que deixa essa lacuna aí nessa família, que deixa esse buraco, que não queira, não queira viver o que essa família está vivendo, não. Não queira perder ninguém dessa forma, de forma brutal, de forma injusta, de forma arbitrária. Infelizmente, a justiça precisa, sim, acelerar. Porque a gente estava até falando a respeito desse assunto quando aconteceu o acidente da legislação de trânsito. porque a pessoa que comete um crime como esse, depois ela consegue pagar, né? Ela consegue ser liberada, como a gente está vendo, e aí paga com serviços sociais. Nada contra essa atitude, mas a nossa legislação parece que já está mudando e a pessoa vai ter que ter a sua punição. É porque depois eu queria até, se a nossa produção conseguir, o nosso Lugão até falou comigo, depois eu corro atrás dessa informação para trazer aqui. Ela precisa, porque eu gosto disso. Eu gosto de trazer com detalhes. porque isso aí vai mudar. Essa situação não pode continuar desse jeito, não. A pessoa atropela a outra, mata a outra e está tudo bem, acabou. Segue a vida. Segue a vida porque não foi você. Segue a vida. O que será que ele está falando, hein, Dorlani? Vamos ver. Vamos ouvir aí essa pessoa. Deixa a Dorlani aí. Então, a gente precisa ver as autoridades, o Poder Judiciário se manifestar nesse caso. Alguém falar alguma coisa. Precisa ser feito alguma coisa. O seu tio dele, né? Tio David. O seu tio, como se fosse ele, o Felipe, era como se fosse o nosso irmão caçula, ele é uma família de cinco irmãos. Esses meninos são todos sobrinhos meus. Esse menino, quando nasceu, vem na palma da minha mão. A minha tristeza é muito grande o acontecido. Fatos acontecem. Mas quando você assume o risco, andar pela contramão, e não volta, depois vai em casa, retorna e observa o feito, dói. Dói porque nós somos humanos. Já era para estar na cadeia. E a gente precisa que a justiça se manifeste. A gente quer ver o processo andar. Que alguém fale alguma coisa. Esse é o pedido da família. A família quer, Ana Paula, que esse caso não passe impure, né? Porque assim como o Felipe foi vítima, outras pessoas também no trânsito acabam sendo vítimas. Lógico, esse caso está sendo investigado, acompanhado pela delegacia do centro, né? Mas é importante ressaltar que é necessário ter prudência no trânsito. As imagens foram muito nítidas. O Felipe estava tentando atravessar a rua. O carro estava em alta velocidade. O carro também estava na contramão. Então, o motorista não estava agindo da forma certa, não estava sendo prudente. Acabou tendo mais essa vítima no trânsito. E a família não quer que essa pessoa fique impune, Ana Paula. Pois é. E essa família, viu, Dorlani? Essa família está tendo força. Essa família, minha amiga, está conseguindo, está aí, né? Pedindo as pessoas, pedindo as autoridades, pedindo justiça. A família está aí com a camisa, para não se esquecer desse fato. Porque tem familiares que não suportam a dor, não. Tem familiares que estão pensando como é que vai se acordar. E essa família está aí pedindo justiça, queremos justiça. O que esse tio falou agora aí é esse sentimento que a gente não pode esquecer. É essa humanidade que a gente precisa resgatar. Ninguém aqui está julgando, não, que nem esse é o nosso papel. Mas a gente precisa dar acesso ao que é de César. Quem comete esse tipo de crime precisa refletir sobre isso. Porque não é só chegar e acontecer como foi o fato. A gente precisa, sim, ter responsabilidade cada vez mais. E o trânsito precisa desse chamado que a gente está vendo aí. Porque quantos acidentes estão acontecendo, quantas mortes, quantas vítimas estão, né? Quantas pessoas estão sendo vítimas por conta de responsabilidades como essa que a gente viu agora. Dorlani, muito obrigada. Eu sei que você vai colher mais depoimentos aí. Eu sei que você vai se aprofundar mais e qualquer novidade, você volta aqui para falar com a gente, tá bom? Com certeza, Ana Paula. A gente vai continuar acompanhando aqui a manifestação dessa família, né? Uma dor imensa pela perda de um filho. Ele que também deixou duas crianças, né, Ana Paula? Pois é, olha, muita força aí para essa família, para essa mãe. Nossa, sempre eu fico pensando nas mães. Dia das mães está chegando, né? Dia das mães está chegando. Muita força, viu, minha amiga? Muita força para a senhora. Dia das mães dela vai ser, a gente já sabe, né? Aquela mãe que passa por uma situação como essa, como é que vai ser? Então vamos aqui nesse momento desejar muita força para ela, para suportar. Porque não é fácil não. Buraco que fica aqui, minha gente, não vai ser tapado tão fácil.